Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. No último dia, antes do início do outono, encontro-me pelo terceiro ano consecutivo perante vós para vos falar de um ano letivo que começou também pelo terceiro ano consecutivo quando deve começar, no fim do verão e antes que esse outono chegue. Esta é a melhor resposta que todos, governo, professores e profissionais da educação, alunos e escolas podemos e devemos dar ao elevado e crucial investimento que os cidadãos portugueses fazem na educação dos seus. Daí ser tão importante que o país se mobilize como se tem mobilizado para que o sucesso educativo de todos seja a regra e nunca a exceção. Só graças aos profissionais da educação e às comunidades educativas pode o sucesso educativo ser muito mais amplo do que o sucesso escolar. Por isto, este governo valoriza os profissionais que dedicam a sua vida à educação. Valoriza em palavras, valoriza em ações e valoriza nos recursos que lhes aloca. Nas palavras que, em vez de inimigos, os celebram como artífices primeiros da educação dos portugueses. Nas ações que, em vez de os excluírem, neles depositam toda a confiança necessária ao bom sucesso da flexibilidade, da autonomia e da educação inclusiva. E nos recursos, para que possam progredir profissionalmente à medida do progresso do país que servem. Nos últimos dois anos, 7 mil docentes conseguiram o vínculo de trabalho permanente que há muito perseguiam sem sucesso. Em vez de 5, agora são 3 os contratos necessários para que cada docente possa alcançar o contrato estável que, indubitavelmente, merece. Mais 119 docentes de música e dança beneficiam, já este ano, desta estabilidade que até aqui lhes estava completamente vedada. Pela primeira vez, os docentes de língua gestual portuguesa veem o seu estatuto profissional corresponder à função de professores, que há muito era já a sua. Este ano, mais de 46 mil docentes sabem novamente, depois de muito tempo sem o saberem, o que é ter uma progressão na carreira. Mais de 11 mil professores estão já a ser reposicionados na carreira, num processo que se iniciou esta semana, com os respectivos procedimentos administrativos, cumprindo a palavra dada às organizações sindicais. E todos os professores verão contada, em circunstâncias análogas às dos demais servidores do Estado, parte importante do período em que as suas carreiras estiveram congeladas, sentindo todos a justiça deste congelamento salarial ter finalmente acabado. Nas outras classes profissionais que se dedicam à educação, são já quase 3 mil os trabalhadores precários que vão deixar de o ser. Ainda ontem se deu, neste âmbito, e posso anunciá-lo aqui, a autorização às escolas para lançarem um concurso para 2.700 assistentes operacionais. Também mais de 100 psicólogos escolares estão nas escolas para as ajudar a cumprir a sua missão educativa, sendo que a partir deste ano contamos finalmente com um assistente operacional em cada sala da educação pré-escolar. Falado os professores e os outros profissionais da educação, falemos então do que ainda nos é mais importante, os alunos. Concordamos todos, ou quase todos, que a educação pré-escolar é a chave do sucesso educativo para o futuro. Continuamos o caminho para que todas as crianças, a partir dos 3 anos, tenham uma vaga na educação pré-escolar, abrindo este ano letivo mais 50 salas e mais 1.250 vagas, primordialmente nas zonas com maior carência, alcançando assim 5.500 vagas e mais 220 novas salas ao serviço do maior garante de sucesso escolar no futuro próximo, justamente a educação pré-escolar. A escola pública não deixa ninguém para trás, porque a escola pública é mesmo de todos. Por isso, em 2018-2019, chegaremos a um meio milhão de alunos com manuais escolares gratuitos e criamos novos referenciais e novas práticas para a educação inclusiva, colocando todos os alunos a aprenderem juntos o maior tempo possível e não segregando uns dos outros. Aprender melhor implica um ensino mais personalizado e com mais flexibilidade. Por isso, alargamos a bem-sucedida flexibilidade, ao mesmo tempo que reduzimos o número de alunos por turma em todas as escolas, em todos os anos de início de ciclo do ensino básico, para que cada professor, cada docente, tenha mais tempo e autonomia para ensinar cada um dos seus alunos. Falamos de professores, falamos de alunos, falamos, pois, de escolas. São as nossas escolas que provam que uma educação não é abstrata, antes se prova todos os dias num contexto social concreto, num dado território que é o de cada um de nós, mostrando o compromisso de Portugal com todos os seus, independente da sua condição socioeconómica e independentemente de viverem neste litoral ou no meu interior, em grandes centros urbanos ou fora deles, realizando a tal equidade territorial. Por isso, é tão importante termos conseguido chegar a mais de duas centenas de escolas de todo o país, num investimento combinado entre Ministério da Educação e Municípios, no âmbito do PT 2020, que ultrapassa os 350 milhões de euros. São milhares e milhares de alunos de hoje e ainda mais milhares e milhares de alunos de amanhã que ficam melhor servidos por um Serviço Nacional de Educação que, cumprindo o programa deste Governo, deixaremos mais robusto, mais eficaz e mais solidário do que aquele que, demasiadas vezes, em modo de urgência, tivemos a responsabilidade de fazer sair dos cuidados intensivos que o tinham condenado. Disse. Obrigado, Sr. Ministro.